E Fênis aqui com mais um vídeo dessa vez. Vamos aqui, guys! Abrir sem caixa X-Tech. Com a minha namorada aqui comentando aqui do lado, mano. Vocês pedem muito a participação dela. E eu resolvi trazer. Ela tem vergonha, então ela não vai aparecer em Khan. Porém, ela resolveu falar, velho. O que já é uma grande coisa, beleza? Mano, eu tava pra trazer esse vídeo faz muito tempo, velho. E vocês estavam pedindo também, porque eu falei no Twitter há um tempinho atrás que eu ia trazer as caixas pra vocês. E acabei não trazendo, então... Vamos aqui, abrindo sem caixas. Não sei qual que vai ser a duração desse vídeo. Não sei se eu vou fazer cortes, se eu vou fazer... Eu gosto de fazer os bagulho ao vivo, entendeu? Esse é o negócio. Então, acho que eu vou fazer tudo ao vivo, mano. Vamos que vamos! Abrir nossa primeira caixa aqui, mano. Vamos ver o que que vem. Sensacional, né, velho? Aí fica difícil, né, Rito? Vamos ajudar nós, mano. Vamos ver outra. É muito gostoso. Começamos muito bem. Eu tô sentindo que vai vir coisa boa aí, né, velho? Quando você clica aí... Quando eu clico no quê? Abrir 10? É. Vai abrir 10. Acorro. Opa! Viu? Pelo menos agora foi bom. A Jéssica que abriu esse aqui, velho. Sensacional, sensacional. Quando eu clico vem campeão. Quando eu clico vem a minha skin do campeão novo. Skin nova, velho. Muito bom, mano. Abrir, abrir. Cadê mais baú, mano? Hangar. Eu acho que já tem essa aí, não sei. Tô lá embaixo. Deixa eu ver. Ah, por isso que eu não consigo abrir 10. Porque esse aqui tem 7. Eu tenho vários tipos de baú, mano. Todos são iguais, só que por algum motivo ele fica intercalando. Eu vou abrir o 7 desse aqui e depois eu vou colocando abrir 10 pra gente acelerar o vídeo, beleza? Mano, até F. Abre aí um. Não é possível, cara. Não é possível. A Jéssica vai abrir agora. Meu Deus! Rito Gomes! Você não quer colaborar com o vídeo, velho. Você não quer. Eu tô com 7 gemas, mas 3 gemas a gente já pega aí uma skin X-Tech. Você vai pegar com a skin X-Tech. Eu não sei se eu pego a Venn, se eu pego a N. Não sei. Jax Vandalo é da hora. Ah, você não joga de Venn, você joga mais de N. É. Porque eu não jogo muito de Jalecair. Manos. Jax Vandalo foi legal. Tchorda também é legal. Jéssica vai abrir uma agora. A gente vai intercalando um pouquinho aqui. Zillion, mano. Porra, Jéssica. Dá um tempo. Pra você começar a sua vida de suporte. Dá um tempo. Ah, não. Tchichinha, um abraço, moleque. Vamos que vamos. Abrir mais uma aqui, velho. Holy! Holy! Meu Deus! Você tem que gravar uma. Você tem que gravar uma agora. O que que tá acontecendo? Não, não vou gravar de som, né? Nossa, não vou gravar de som. Palançar do desafio. Gravar de som, né? Puta, fodeu, guys. Mano. Nice. Vamos. Tá bonito já, mano. Tá bonito. Victor Robótico. Legal, cara. Legal. Ele dá uma risadinha chata também. Abre 10 aí, Jéssica. Tá. Vamos que vamos. Ah, eu acho que... Meu Deus, dois campeões. Tá, tá. Legal, legal. SKT. No zumbi. Holy! Essa aí é boa. Eu gosto de skin Legacy, guys. Eu não gosto de skin normal, mano. Bagulho é ter skin que não volta pra... O negócio é a Sona, entendeu? Ah, eu já dei duas a Sona, cara. Porra. Vhagar. Eu já tenho. Bra... Eu já tenho. Mas Brains de zumbi é uma skin sensacional que volta muito raramente no Halloween, beleza? Riven Elite Carmesin. Da hora. É um skin mais ou menos. Super Galáctico. Nice. Legal, legal. Vou abrir 10 agora, guys. Vamos que vamos. Eu não sabia que vinha isso. Eu também não. Primeira vez que vem pra mim. Bora. A gente tá vindo muito campeão. Mas veio o teammate, mano. Tô feliz que veio o teammate. Dois campeões. Any fucking tibers? Caralho. Essa aqui é da hora, velho. Essa aqui é da hora. Legacy também. Sempre quando tem um simbolozinho embaixo é porque é Legacy, tá? Essa skin da Fiora é da hora também. Meu Deus. Só que tá vindo skin boa, moleque. Tá sensacional. Sensacional. Miss Fortune. Aqui, ó. Esse aqui é legado. Significa que ela não tá na loja. Ela só volta em, tipo, datas especiais comemorativas, beleza? Beleza. Sensacional, velho. Mais uma do Jax Vandalo. Porra, Jax. Galho Enfeitiçado. Legal. Galho aí que tá bastante no meta. Da hora. Tem uma skin dele. Sentinela do Azirzinho, mano. Sensacional, velho. Já tem, mas muito bom. Sentinela. Bora jogar. Da hora, velho. Fechou. Agora eu tenho... Vai ter que abrir uma por uma agora que a gente tá com nove caixas aqui. Então vamos que vamos. Pinguim, velho. Pinguim, beleza. Suave, suave. Legal. Abrir uma aí, Jessica. Vamos que vamos. Mano, essa... É Natal, né, mano? Clima de Natal. É clima de suporte aqui. Clima de suporte. Beleza, vamos abrir aqui. Mano, agora vai vim. Vai vim bom. Porra, sensacional, velho. Bora farmar. Meu Deus, guys. Meu Deus do céu. A Jessica abriu esse aí, mano. Sensacional, velho. Caralho, velho. Olha essas skins que tão vindo. Eu tô muito cagado. Tipo, vem os par de campeão, mas... Pelas skins que tão vindo, velho. Vamos aqui, ó. Tô cheio de fragmentos já, mas, mano, as skins, cara. As skins. Sensacional. Vamos abrir um aqui. Poker. Oh! Yes! Mais duas, guys. Mais duas, guys. Mais duas. Vamos, vamos. Nice! Sensacional, velho. Tá vindo skin boa. Abre aí, Jessica. Porra, porra. Abriu outra, abriu outra. Vou abrir até tirar a skin agora. A área desafiante. Já tem, mas é uma skin muito boa. Que volta só em data comemorativa também. Não tem graça abrir as suas caixas. Você já tem todos os skins. É verdade. Tem muito skin. Oh, essa é boa. Essa aí eu não tenho. Sensacional, velho. Legacy ainda. Muito bom. Bora abrir 10 aqui, guys. Vamos. Yes. Missed forte. Tanking. Porra, 4 campeões. Porra, 4 campeões. Muito bom. Big plug, 5 campeões. Vai, vai, vai. Eu boto que vai vir 10 campeões. Mundo, mundo. Mundo, mundo é da hora, velho. Legal. Tef Mosqueteiro. O que que tá acontecendo nesse vídeo, moleque? Duas ultimate? É isso mesmo? Holy, mano. Eu já tenho, mas... Meu Deus, velho. É bom quando vem essas skins assim e você já tem, porque, tipo, você pode desintegrar e formar o pózinho amarelo. Desintegrar. Desintegrar, mano. A gente mete um High Laser na skin. Vai sumir o bagulho. Pop de Nox, da hora também. Legacy. Coloquei uma Monarca. Da hora, da hora, da hora. Vai, Jess. Cabra de 10 pra nós. Perfeito. Sensacional, sensacional. Mano, eu preciso de gema. Orelhão, sol. Merda, merda. Aqui, ó. Brunce e grama. Atrox. Hammer Donger. Ezreal. Nossa, tá vindo muito. Opa. O que que tá acontecendo com essas skins? Mano, eu não sei, velho. Sério. Olha isso. Meu Deus, só tá vindo. Churima, porra. Galho Galante, boa. Skin do Galho, eu tô afim, velho. Oh! Oh! É uma lendária Legacy. É uma lendária Legacy, velho. Ah, tem mais. Holy! Vamos. Ah, que amor, velho. Sensacional, velho. Muito bom. Claramente. Claramente. Vai, vamos abrir mais 10 aqui, guys. Tá vindo muito campeão quando eu abro 10 de uma vez. Olha lá. Caralho. Mara, Leona. Skin do Skirt no Verão é boa. Mas já tenho. Minar Cavaleiro não tenho. Sensacional. Garota Foguete já tenho. Carme Inverno Mágico, boa. Eu sei pra que eu... Eu não sei. Talvez eu tenha ela aqui já. Aí eu vou ficar com dois fragmentos. Não tenho certeza. Acho que não. Talvez não. Talvez não. Beleza. Ah, é que eu não adicionei as spoilers. Por isso que não apareceu ali. Bom, beleza. Não sei se curtir no Verão. Legal também. Caso Pé do Velho de Oeste eu já tenho. Kena em Operação Norte. Eu não lembro se eu tenho. Mas é uma boa skin também. Rui. Oh, louco. Duas gemas. Fechou. Fechou. Mano. Vamos. Vamos que tá sensacional. Vamos aqui, ó. Forja meu. Vêniladra de almas. Ai, meu Deus. Darius Nova temível. Nxtech. Ai, meu Deus. Eu vou de N. Eu vou de N. Porque, mano, eu sou mid laner. Eu tenho que honrar, né, velho. Eu não vou fazer uma Vayne mid. Eu não vou fazer uma Vayne mid. Eu deixo a Vayne por Rastad, velho. Vamos fazer aqui. Nossa, Nxtech. Ah, olha a maravilha, velho. Ah, que delícia, cara. Vamos. Nice. Skin permanente mítica, velho. Boa, porra. Isso aí, sensacional, velho. Uma gracinha. Abre 10 pra nós, Jessica. Zack. Zack vai passar um rework aí muito interessante. No No Elf e Natalica. Essa skin é muito rara, cara. Sério? Mundo Verso também é muito rara. Sério, sério. Tipo, é difícil ver alguém com elas. Karma, deusa do Sol. Legacy também. Nunca vi essa skin. Ou Reinos Combatentes. Só o Legacy. Legacy do Legacy, moleque. Ah, essa skin é engraçada. Super canin. Só engravagem pequena, que é engraçada. Oh, oh, oh. Isso é uma indireta? Viúva? Que? Meu Deus. Para o Astronaut, para o Astronaut é legal também, guys. Bora abrir 10 aqui, mano. Vamos. Sorte, 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 sorte. É, final, sensacional. Por que veio 9 e não 10? Por que veio 9 e não 10? Porque você tinha 9, né? Não. Não, eu tenho 20. Por que 9 e não 10? Tem algo errado com essas caixas. 3 campeões. Ah, veio 2 do Jayce esquecido. Essa skin é muito foda. Essa skin é muito pica. Só que veio 2. Mas tá bom. Certamente no Marvel Calls é uma skin muito engraçada. Ele tem tipo o bagulho do Gragas aqui. Tem um maricão. Muito engraçado. Leblanc, cruel. Muito bom. Nossa, Hardia levada. É uma skin muito foda. Legacy também. Standard do Cavalo. Eu não lembro dessa sentinela. Tá na loja. Eu não tenho coxa mesmo. Oh! Essa sentinela é foda demais, velho. É mesmo. Muito bom, velho. Como assim vai vamo, velho? Tá doido. Deixa a Jazz abrir os últimos aí. Manda ver. Só tem esse? Só. Foi sem rápido, né? Porra. Shinzau. Estrela do Pop. Terror noturno. Porra, Taricão. Porra. Isso aí, moleque. Parece você. Ah, eu tenho que deixar meus cabelos crescerem pra ficar assim. Calma, 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 calma. Não clique mais. Veio 11. Ela clicou, cara. Meu Deus. Mas a Hardia da lâmpada. Manda, manda, manda pra nós. Manda pra nós. Máquina de combate da hora. Uau, você tá indo muito rápido, meu Deus do céu. Não consigo falar. De novo você sentinela? Beleza. E uma gema. Começamos nossas gemas aí de novo. Coleção de geminhas, mano. Mano, sensacional, cara. Cadê a DJ Sona? Vamo habilitar ela aqui, né, velho? Porque skin ultimate, velho. Mentira, você nunca vai jogar de Sona. Nunca vou jogar de Sona, mas eu vou habilitar. Por quê? Porque é ultimate, cara. Você tem que ter todas as ultimate do jogo. Pra morar permanentemente. Muito bom. A gente não ganhou a Luxe elementalista, cara. Isso foi close. Mentira, não foi close. Não tem nada a ver com close, velho. O que eu tô falando? Mas, mano, a gente pegou muita coisa nesses baús, velho. Tá. As mais fodas aqui. Vamo lá. A Franken Tibbers. É muito boa. A Aria desafiante é muito boa. Só que eu já tenho. Vamo aqui. Esse aqui do Quark eu já vou habilitar agora também. E eu não tenho bagulho. Depois eu vou ter que desintegrar. Eu faço isso. Mas essa do Quark ela é muito rara também. Sensacional. Darius da Mestre da Enterrada. Foda também. Lendária. Do Jace. Essa do Jace é muito legal. Não é a mais nova. Só que ela é muito boa. A da Karma é que eu não jogo de Karma. Mas eu acho que eu já tenho. Vai Karma mid. Karma mid. Sensacional. Karma mid funciona, guys. Essa do Mausa rara é da hora. Rara pra caramba também. Olha, essa daqui. Qual? Essa daqui é muito boa. Ai, cadê? Eu não consigo clicar. Calma. Tava clicadão. Pequeno Capetimo? Por que que eu não pegue? Porque você tem que clicar em aprimorar em permanente. Boa. Você não fez isso! Meu Deus do céu! É pra você jogar de tiro. Você não fez isso. Não, mas é uma boa skin. Bom, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, favorito e feedback nas comentários. Eu, sinceramente, não gostei do vídeo porque eu achei esse final muito triste. Mas eu espero que vocês tenham gostado, cara. Eu só tô... Tô triste porque eu uso o mil do meu bagulho amarelo. Pro meu skin. Que eu nunca vou usar na minha... Tanto faz. Que eu nunca vou usar na minha vida. Também não jogo campeão. O campeão é uma bosta. Eu quero que qualquer mentimo que esteja assistindo esse vídeo não assista mais meu canal, entendeu? Porque não é... Tem outro. Não joga de tiro. Não, 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 não tem. Não tem, não tem. Coisas com a cabeça. Guys. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, velho. Valeu. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, fala aí, mano. Eu faço mais. Demorou? Pense aqui, clica um abraço por trás. Valeu, Jessica. Falou e até mais. Falou, guys. Até mais.